Olha o que acabou de chegar, eu vou abrir com vocês, é claro, né? Mas eu quero deixar aí meus agradecimentos a todos aqueles que estão conosco, estão acompanhando os vídeos, fazem parte dessa história desde o início do canal, até os amigos que estão se inscrevendo aí ao longo dos dias. De repente você está vendo esse vídeo aí dois, três anos depois de eu ter recebido essa placa de um milhão de seguidores. Mas ela também é extensiva a você, porque você também faz parte disso, afinal de contas você confiou no trabalho do canal. Eu sou um eletricista, um profissional que vive a elétrica desde muito novo. Resolvi começar a fazer vídeos em 2016 sobre elétrica, depois foi indo comandos, automação e outras coisas. E graças ao bom Deus hoje a gente atingiu aí a marca de um milhão de amigos inscritos e sem vocês isso não seria possível, tá? Eu não abri, vou abrir com vocês, eu quero que vocês participem dessa alegria comigo, tá? Eu estava almoçando e acabou de chegar agora, tá? Dia 9 de maio de 2024, não abri, tá aqui ó, toda lacrada indo, vocês podem ver, não foi aberto, né? Só tirar obviamente o adesivo aqui com as informações pessoais. Ou então, rasgar ali, tomara que não tenha vindo com o nome errado, né gente? Tem uns vídeos aí que às vezes o pessoal põe na internet que errou aí na hora de solicitar a placa e veio com o nome errado. Espero que não, né? Também tá travado aqui, pronto. Vamos abrir. Aí vem uma espuminha toda estilosa, né? Toda cheia dos grere-grere. Tá aqui, né? Você conseguiu uma missão, um canal e mais uma coisa. Você alcançou a marca de um milhão de inscritos. Parabéns. Você pode ter começado com apenas alguns espectadores. Mas sua dedicação, seu estilo de criação, sua criatividade tocaram pessoas do mundo inteiro. As histórias compartilhadas aproximaram as pessoas e fizeram sua comunidade crescer ainda mais. Como reconhecimento pelo marco alcançado, temos orgulho de presentear você com o Prêmio Ouro para Criadores. Esperamos que esse reconhecimento especial faça você se lembrar de como é importante para muitas pessoas. Todos os dias, você redefine a forma como o conteúdo é criado e assistido, com cada vídeo e história que conta. É um privilégio poder fazer parte da sua jornada. Mal podemos esperar para saber o que você vai ainda criar. Valeu. Neil Mohansch, que é o nome, né? Tá aqui, ó. Youtuber Cell. Tá aqui, né? Uma cartinha aqui dizendo que se o Prêmio foi danificado durante o envio, né? É para entrar em contato, enfim. E tá aí, ó. Muito, muito, muito linda. Olha só. Que linda, né? Maravilhosa. Ser eletricista. A gente tem essa de 100 mil, né? Bem menor. Tá aí o tamanho. E temos essa aqui agora. E quem sabe um dia a gente chega nessa aqui, ó. Né? Quem sabe. Vamos continuar trabalhando para isso. Obrigado a todos. E você sabe, né? Tendo qualquer dúvida, deixe nos comentários. Isso sempre vai ser um prazer poder ajudar cada um de vocês. Deus abençoe. Parabéns ao canal. Parabéns a mim, a professora Ana e a todos vocês que confiam no meu trabalho. Tamo junto. Parabéns a mim, a professora Ana e 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 professora Ana